Na minha vida Onde foi? DJ Maurício No comércio É sucesso DJ é treino no máximo Eu vou curtir Eu me vejo em teus braços A noite é fria O que eu faço? Com a família GBL Eu vou Eu me vejo em teus braços A noite é fria O que eu faço? Com a família GBL Eu vou Sou da família GBL, meu amor Sou da família GBL, meu amor Banda, partidão do Melody Sucesso! É Lucas Evolution Produções Se ligou, né? Na minha vida Tu és o meu amor Eu não consigo viver Sem te voltar pra mim Com a família GBL, meu amor Essa família é sucesso Onde foi? E de Maurício No comércio É sucesso É sucesso Como é que eu ver com a família GBL, meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá um beijo Mas antes me dá um beijo Eu deixo Ailton Produções Produções Agora é diferente Você não Me quer mais E nada que eu diga Vai te fazer Voltar atrás O errado O errado sou eu O vacilo Foi meu Como é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Um metro e oitenta Calça jeans e camiseta Vem sensualizando Tem magia no olhar Não chega para tudo Mulherada enlouquece E até alguns garotos curiosos Também querem Mais um beijo Não Não tem problema não Porque olhar não arranca pedaço Todo mundo comenta Ele é uma delícia Eu sei Eu também acho É tipo uau Sensacional Mas é meu É tipo uau Você passa mal Mas é meu Chora no meu boy Quer comigo Que ele arrasa É tipo uau Sensacional Mas é meu É tipo uau Você passa mal Mas é meu Chora no meu boy E a festa é lá em casa Ai 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 uau Paralisa vai Ai 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 uau Chega para tudo É tipo uau Vanda Vanda Xanda O segredo foi descoberto Ronde dias Ronde dias 1 metro e 80 Calça jeans e camiseta Vem sensualizando Tem magia no olhar Ele chega para tudo Mulherada enlouquece E até alguns garotos curiosos Também querem Mais um livro não Não tem problema não Porque olhar não arranca pedaço Todo mundo comenta Ele é uma delícia Eu sei Eu também acho É tipo uau Sensacional Mas é meu É tipo uau Você passa mal Mas é meu Chora no meu boy Quer comigo Que ele arrasa É tipo uau Sensacional Mas é meu É tipo uau Você passa mal Mas é meu Chora no meu boy A gente se gosta Como namorados Que faz loucura Como amante Vejo todo escuro E com quem eu saí As nossas mãos O que é sedificante É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance de desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance de desapegado A gente conversa A gente conversa Se nos avala Sobre o olhar Enquanto cê prende Meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados Que faz loucura Como amante Vejo todo escuro E com quem eu saí As nossas mãos O que é sedificante É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance de desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance de desapegado O romance de desapego Ei amor Vem aqui Hoje a noite nós vamos Sair Com as meninas do convento De barcarina eu vou curtir Com elas é só curtir som E o rock não vai parar Logueira Tribal, toca tudo digital Didi Rodrigo Almeida, Tiaguinho e Léo Prime Eu vou te confessar que por você me apaixonei Logueira Tribal, onde eu te encontrei Eu vou te confessar que por você me apaixonei Logueira Tribal, onde eu te encontrei Banda Batidão do Melody Sucesso! É Lucas Evolution Produções Se ligou ou não é? Ei amor, vem aqui Hoje é noite e nós vamos sair Com as meninas do convento de barcarina eu vou curtir Com elas é só curtir som E o rock não vai parar Logueira Tribal, toca tudo digital Didi Rodrigo Almeida, Tiaguinho e Léo Prime Eu vou te confessar que por você me apaixonei Logueira Tribal, onde eu te encontrei Eu vou te confessar que por você me apaixonei Logueira Tribal, onde eu te encontrei Logueira Tribal, toca tudo digital Didi Rodrigo Almeida, Tiaguinho e Léo Prime Eu vou te confessar que por você me apaixonei Logueira Tribal, onde eu te encontrei Logueira Tribal, onde eu te encontrei Disse que me queria mais, só me ira a ti Agora soube daqui Nunca te amei, eu só te usei Não te quero mais Amor de razão, e você caiu Eu tô com a super poderosa saúde E os melhores sons, altos motivos Eu vou curtir e me apaixonar Meu coração, só que é você Super poderosa saúde é quem vai tocar E os melhores sons, altos motivos Eu vou curtir e me apaixonar Meu coração, só que é você Super poderosa saúde é quem vai tocar Lohani 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 Araújo E aí, tão platinado? Agora já não lembro mais o que me diz Agora já não lembro mais o que me diz Disse que me queria mais, só me ira a ti Agora soube daqui Nunca te amei, eu só te usei Não te quero mais Amor de razão, e você caiu Eu tô com a super poderosa saúde E os melhores sons, altos motivos Eu vou curtir e me apaixonar Meu coração, só que é você Super poderosa saúde é quem vai tocar Os melhores sons, altos motivos Eu vou curtir e me apaixonar Meu coração, só que é você Super poderosa saúde é quem vai tocar Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Em parau a pé, baixo vou curtir com o meu amor Ouvindo novíssimo CDzão Melody Com o DJ Filho Almeida O DJ que achou Ouvindo novíssimo CDzão Melody Com o DJ Filho Almeida O DJ que achou O DJ que achou Manda a partidão do Melody Sucesso! É Lucas Evolution Produções Se ligou, né? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Em parau a pé, baixo vou curtir com o meu amor Ouvindo novíssimo CDzão Melody Com o DJ Filho Almeida O DJ que achou Ouvindo novíssimo CDzão Melody Com o DJ Filho Almeida O DJ que achou O DJ que achou O DJ que achou